A guarda municipal de Americana prendeu um homem de 28 anos na manhã desta terça-feira após furtar uma casa na rua Paul Harris, no bairro Nova Americana. Ele foi detido na rua Imoré, a cerca de 600 metros do imóvel. Ele levou um notebook, um videogame, Xbox, perfume e segundo mesmo, ele confessou aos guardas que arrombou a janela da residência e furtou os objetos colocando-os dentro de uma mochila. Em seguida, o homem que mora no Jardim Pisserno entrou num veículo na rua Cabo Oswaldo de Moraes e saiu quando o dono chegou, abandonando a mochila. Os patrulheiros foram acionados e se deslocaram até o local onde encontraram o assaltante e deram voz de prisão. A dona da casa, furtada, reconheceu seus pertences e o homem foi encaminhado ao plantão policial onde permanece à disposição da justiça. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.